o teixeirinho embarcação pronta agora é só pescar só pescar uma luta né aí o pessoal agora vai colocar a embarcação mar do coral para praia para a água aí o pessoal ajudando só é agora sempre uma expectativa uma embarcação puxando olha lá aí o pessoal colocando a embarcação na água olha aí aí sempre expectativa o pessoal colocando a embarcação para a água aí houve um probleminha partiu aí o cabo né aí a máquina da prefeitura vai puxando não funcionou não deu certo não deu certo rebentou lá o cabo vão rebocar novamente aí trazendo novamente trazendo novamente a embarcação para a areia rebentou o cabo vamos colocar novamente vamos colocar novamente vamos colocar novamente vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá